Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis. Alex e Henrique. Beleza pessoal, mais um vídeo aí da DMAIS Imóveis. Pessoal, hoje, olha a casa que a gente vai mostrar hoje. Pessoal, Cibra T1. Pessoal, de frente pro mar, tá? Vou mostrar aqui, até me perdi na casa, pessoal, pra vocês terem ideia. Aqui, 905 metros de teeno. Ó, a casa principal tá aqui, piscina aqui de ovenaria. E aqui, pessoal, tem outra casa também, tá? Deixa eu dar uma volta rapidinho com vocês aqui, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Depois eu vou mostrar aqui detalhe, pra não ficar muito longo. Ó, a casa aqui na par dos fundos. Área Gumeu, quartinho de ferramenta. Gente, de frente pro mar, Cibra T1, prainha. Tudo pertinho aqui, vou mostrar pra vocês também. Lavanderia, banheiro, tudo bem? Aqui, ó, tem uma cozinha, que eu já vou mostrar também com detalhe. Tudo coisa de primeiro, pessoal. Sala. Olha o tamanho dessa sala, pessoal. O proprietário tá aqui. São moradores aqui, gente, há 18 anos. Olha que visão bacana que você tem aqui. E tem aquela visão lá também que eu vou mostrar. Mas vamos dar uma volta rapidinho aqui, ó. Pra gente já começar nos detalhes, pessoal. Olha que bacana. Tem casa aqui. Tem o dormitório aqui, banheiro aqui. Tem aqui também, pessoal. Ó, esse é a suíte master aqui que eu já vou mostrar. Aqui, ó, outro dormitório. E aqui, pessoal, mais um dormitório. Olha, pessoal, vamos lá. 905 metros de terreno, 414 metros de área construída. Pessoal, e ali tá o mar, ó. Lembra que eu falei? Você atravessou a rua, você já tá aqui no mar. Simbra até o 1. Vou começar por esse dormitório aqui. Tudo com acabamento em gesso, ventilador de teto. Tudo coisa grande, pessoal. Dormitórios grande. Você tem essa área aqui atrás também que eu já vou mostrar. Vou dar uma volta com vocês. E olha que bacana, pessoal. E olha as portas, gente. Tudo madeira maciça. Olha que porta bonita e boa. Pessoal, aqui é um closet. Deixa eu fechar aqui, ó. Tô com o Henrique aqui. O Henrique tá de férias, né, Henrique? Aí eu trouxe o Henrique pra sair um pouco de casa, trabalhar um pouco. Olha, pessoal, acabamento em gesso. Você tem o closet. Aqui você tem o dormitório, gente. Olha o tamanho desse dormitório. Vamos lá. Vou dar a volta aqui. Ó, lembra, pessoal, vindo ali, ó. Então aqui, ó, primeiro dormitório. Olha que bonita essa parte aqui, gente, ó. Olha os madeiramentos, olha as portas, os batimentos das portas. Tudo coisa de primeira linha mesmo, tá, pessoal? Olha o armário que você tem aqui, o guarda-roupa, armário, né? E olha que gostoso você tem aqui, pessoal. Olha o tamanho do banheiro, gente. Olha o tamanho dessa pia aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acabamento box de vidro, acabamento em alumínio. Ali é madeira, acabamento em gesso. E aqui, pessoal, ó, quase aí um dormitório de banheiro, gente. Bem grande mesmo. As portas, tudo padrão, tudo coisa boa. É aquilo que o proprietário falou, pessoal. De repente você consegue fazer duas suítes aqui, ó. Tem espaço. Porque aqui, ó, tá um dormitório aqui. E tá o outro dormitório ali. Tá vendo, pessoal? Não tá difícil pra fazer isso daí. Segundo dormitório, ó. A porta que eu falei, tudo mesmo padrão. Mesma coisa aqui também, pessoal, closet. Olha que bonito esse gesso, esse acabamento, gente. E, ó, olha que tem aqui, ó. Olha que armário bonito, gente. Closet com porta também. Deixa eu fechar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Aí o Henrique vem apagando a luz, né Henrique? Olha aí, gente, ó, que bonito. E aqui, então, o segundo dormitório. Pra vocês terem ideia, pessoal, cama de casal e duas camas de solteiro. Ventilador de teto, acabamento em gesso, madeira, vidro, grade, madeira. E aqui é entrada pra automóvel, tá? Já chegaram a colocar aí cinco automóveis, pessoal. Depois eu vou mostrar, vou dar a volta com vocês. E vamos lá agora, pessoal. Segundo dormitório. Deixa eu finalizar aqui já a suíte master. Que a gente já vai pra parte também, pessoal. Olha que bonito isso aqui, ó. Pode. A porta é maciça. Maciça, eu falei já, madeira maciça. Acertei, né? Madeira maciça de primeira, pessoal. O proprietário tá aqui. E é isso aí mesmo, madeira maciça, tudo padrão, gente, ó. Então vamos lá, ó. Suíte master. Olha o tamanho, gente. Dá uma olhada, pessoal, ó. Olha o banheiro da suíte master. Gente, tudo com cantoneira aqui. Piso muito bonito. Aqui, ó, você tem o lavatório. Acabamento em gesso. Olha que bacana, gente, ó. E olha a pedra de granito, pessoal. Acho que nem tem mais essa pedra aqui. Olha que bonito, pessoal. Lembra que eu falo, pessoal, pra vida toda? Pode lavar, não estraga. Ó, vitrozinha. Vitrozinho aqui, ó, madeira. Vou mostrar aqui, Henrique. E olha aqui, pessoal, ó. Ali é o lavatório. E aqui você tem a banheira. E o box. E tem ali também o box, que é o chuveiro, né, Henrique? Olha aí, pessoal. Tudo. Olha que coisa bonita, pessoal. É grande, hein, gente? É grande. Pra vocês terem uma ideia aí, ó. Olha que bonito aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. O banheiro, a banheira. Aqui, ó, a gente tem o closet. Olha aí, ó. Tudo com a mesma coisa linda, as bandeiras maciças aqui. Você apagou, Henrique. Aí. Aí, pessoal, ó. Tudo de laje, tá vendo, pessoal? 414 metros de construção, pessoal. E a piscina é uma piscina de ovenaria. E aqui, gente, ó. Olha o dormitório que você tem aqui, ó. Clarinho, bonito. E aqui, ó. Você tá de frente pra piscina, gente. Ó. A área que eu tava lá fora. Que eu vou mostrar já já pra vocês. Uma piscina muito boa, grande. Mas vamos finalizar essa parte aqui, ó. Olha aí, ó. Piso. É tudo o mesmo piso. Ó. Tela, amadeiramento e a janela. Vamos lá. Tem um vitrô aqui de madeira também. Vai apagando, Henrique. Por favor. Pessoal, ó. Essa parte aqui eu já mostrei. Tudo. Vê que legal, pessoal? Ele aproveitou todinha essa parte aqui, ó. Olha o tamanho desse... Vamos falar um guarda-roupa aqui, né? Tá aqui na parte dos quartos, né, gente? Ó. Olha que bacana, pessoal. E eu achei legal também isso daqui. Tá vendo? Aproveitou o vidro aqui, ó. A claridade pega todinho. Ali é uma entrada. Que eu já vou mostrar. E olha aqui, gente, ó. Você tem muito verde aqui, hein? Pessoal, pé na areia. Atravessou a rua. Você tá aqui numa das melhores praias, tá, pessoal? Que é o Cibratel 1. Praia do Pocinho. Foi toda reformada. Vou mostrar pra vocês também. E aqui, ó. Não sei aqui, pessoal. Depois eu vou falar com ele aqui. Que essa parte de cima aqui, Henrique. O que você quer perguntar pra ele? Ó, pessoal. Uma porta de madeira aqui, ó. Muito bonita. Essa parte aqui, tá vendo? É a entrada aqui, ó. Entramos por aqui, né? Então você tem toda essa parte aqui. E aqui, pessoal, é um... Ele aproveitou também, ó. Tá vendo? Ali embaixo da escada. Aproveitou pra guardar as varas de pesca. Os acessórios de pesca. E olha aqui, gente, ó. Que bonito. Tá vendo, pessoal? Vou ver aqui aquela parte de cima lá. Pô, a gente volta aqui, né? Deixa eu terminar aqui também. Aqui eu já mostrei também. Certo? Essa parte aqui. Esse... Não, pessoal. Aqui eu não mostrei, não. Tô perdido, viu? Desculpa aí, pessoal. Tem um outro dormitório. Lembra que eu falei? São quatro dormitórios? Esse daqui é o outro dormitório. Olha que bonito essa parte aqui, ó. Ah, é verdade. Nós mostramos aqueles dois dormitórios. Tem dois lá. A suíte e master. Pode subir ali. Tá. Vou subir lá. E aqui tem o quarto dormitório, tá? Olha que bonito os batentes. Entrou aqui. À direita aqui, pessoal, você vai pro... Pro banheiro. Olha o piso. Olha também, pessoal, que coisa linda. E olha o tamanho, gente. Desse banheiro também, ó. Muito bonito, né? Pox, fidro. Voltando pra cá, pessoal, você já tem o quarto dormitório, tá? Mostrei lá. E esse é legal também, pessoal. O que é interessante isso daqui, ó. Dá uma olhada. Vou colocar na janela aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Entendeu, pessoal? Olha a localização. Lembra que eu falei? Você atravessou, já tá o calçadão ali. Caminhada. Praia tá ali. Muito bom mesmo, pessoal. Muito. Localização nota 10, tá? É... Aqui também, pessoal, tem um closet. Deixa eu ver se eu consigo acender a luz aqui. Aí, gente, ó. Tem um closet também. As portas tudo padrão, como eu falei, né? Então, pessoal, esse dormitório é legal isso daí. Ó. Mais uma vez aí, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é frente da casa, ó. Ó. Que a casa tem 23 metros de frente. Então, vai dando uma área total aí de 905 metros de terreno. Finalizou os dormitórios. Vou agora aqui, pessoal, ó. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha que bacana aqui de cima, gente, ó. Tá vendo, pessoal? A garagem tá aqui, ó. Lembra que eu falei? Todinha essa frente aqui é do imóvel. Ela vem até aqui, ó. Tá vendo esse dormitório que eu mostrei? Esse daqui. Olha que legal. Foi bacana, né? A piscina tá aqui. Tá vendo aqui, ó. Tem essa parte aqui que a gente vai mostrar da escada. Aqui é a outra casa que tá aqui. E a piscina tá aqui no centro. Bacana? Vamos lá? O Henrique tá doido pra me mostrar a escadinha lá, né, Henrique? E aqui, pessoal, é o escritório, ó. Olha que bacana aqui, ó. Fechou aqui também, ó. Bem organizadinho, ó. As portas também, gente. Bacana. Quer finalizar lá? Vamos já finalizar a escada já, pessoal? Que daí eu venho pra essa parte aqui. Vamos lá? Esqueci desse detalhe aqui. Ah, que bacana, pessoal, que ele fez aqui em cima, ó. Você pode fazer também aqui, pessoal, uma salinha de TV. Ah, uma sala de jogos, né? Era uma sala de jogos aqui, pessoal. Tem um banheiro aqui também, ó. Porta tudo padrão. E aqui, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aí, pessoal. Bacana, né? Então, finalizando essa parte aqui, você pode fazer uma sala de jogos, pode fazer um brumetório também, Henrique. Vamos lá, pessoal. Vê a parte da sala, cozinha. A área de trás, piscina. Vou mostrar um pouquinho a frente também, pra não ficar um vídeo... Não tem como, viu, pessoal? A casa é muito grande. Então, você tem que mostrar detalhes, né? Aqui já mostrei o escritorinho. Sala de TV. Olha o tamanho da sala, gente. Olha lá, ó. Ventilador de teto. Aqui, ó. Uma escadinha muito bonita, de madeira também. E olha aí, pessoal. Que bacana. Deixa eu ver essa parte aqui, ó. Ah, é piso mesmo, tá, pessoal? Alto. Pé direito alto. Ventilador de teto. E olha aqui. Aconchegante aqui, né? E aqui, pessoal, ó. São duas portas de madeira. Que eu já vou mostrar também. Vou dar uma volta e tá aberto. Tem essa daqui. Como que é o nome do Nau? Dá uma volta. Como que é o nome? Luna. Luna. A Luna aí, ó. Brincalhona. Ela é Luna. Você não vai não, né? Pode vender a cara, mas você não vai ficar. Aqui, pessoal, gostoso, ó. Salona bem grande. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui, ó. A Luna aí, né, Luna? Brincalhona. Olha aí, ó. Tudo com acabamento em gesso. E aqui, pessoal. Madeira, vidro, tela. E olha que gostoso, gente. Pena que o dia... Estamos no inverno, né, pessoal? É férias. Tá nublado, né? Mas olha que gostoso, gente. Que você vai ter aqui, ó. Tudo com alumínio aqui, pessoal, ó. Alumínio. E olha aí, pessoal. Sentar aqui só para o gancho de rede. Ó. Tem um de vidro aqui, ó. Muito bonito. Senta aí, Henrique. E olha aí, pessoal. Gostoso, ó. Finalzinho de tarde, de manhãzinha. Você vai ter aí, pessoal. É o marzão na frente, esse jardim aqui. Vamos terminar aqui, Henrique. Finalizar. Tem aqui também a sala de jantar. Tudo com acabamento bem bonito também. Tá vendo? Tem bastante vidro, né, pessoal? Para poder clarear. Tá vendo? Pegar a luz do dia, ó. Tem aqui, ó. Tem aquela parte ali também. Olha que mesa bonito. Piso. É o piso também bonito. Aqui também, pessoal, outro vidro. Aqui é piso também. Aqui é piso também, né, Henrique? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Bonito, né? E é isso aí, pessoal. Olha o tamanho de sala. Vamos agora para a cozinha. Coisa linda também. A porta, tudo bem conservado, né? E olha que bacana essa parte aqui, pessoal. Tudo granito. Ó. Pistaleira. Cozinha também, bem clarinha também, branquinho. Acabamento em gesso. Uma luminária de leve sobrepor. Aqui, ó. Pingadeira, granito, madeira. E aqui, pessoal, você tem mais um quintalzinho aqui. Ela pega a ventilação, gente, de todos os lados, tá? Esse lado aqui também, tudo granito. Granito também. A pia também grande. Granito. Aqui, igual a pão. Ajuda aí, Henrique. Ó. Armário para o ambiente aqui. Granito aqui também. Show, né, pessoal? Vitro. Que dá para piscina aqui, ó. Olha lá, pessoal. Vamos lá. Vamos mostrar agora aqui também, ó. Porta bonita. Outra, outro banheiro. Ó. Outro banheiro aqui, pessoal. Vou fechar aqui, ó. Com box também. Acabamento em gesso. Olha lá, pessoal. Bacana também, né? Lavanderia. Pode fechar a portinha aqui. Fica bem escondidinho também. Laje, acabamento em gesso. Vitro aqui de madeira muito bonita. Que abre assim para cima ali, né? Tudo com pingadeira de granito. E aqui, pessoal, ó. Quintal. Tá vendo, ó. Tem essa parte aqui. A gente entrou pela outra parte, né, Henrique? Tá vendo? Porque a casa, ela pega a ventilação de todos os lados. O mar tá aqui, pessoal. Saiu essa porta aqui. Tem um portãozinho e já é o mar. Tá? Vamos mostrar essa parte aqui. Tem muito verde aqui ainda, né? Ó, o jardinzinho tá aqui. Aqui, pessoal, área gourmet, ó. Tudo com alumínio. Churrasqueira. Tem uma pia de granito também. Tudo padrão. E aqui, pessoal, é a oficina dele, né? Onde ele trabalha. Não sei se trabalha ainda, né? Mas olha aí. Aí, pessoal. É o famoso quartinho. Não é de bagunça, não, pessoal. É ferramenta. Tem as máquinas dele aqui. Ó, esmeril. Lixadeira. Legal, né, pessoal? Tudo de laje também. Então, você tem esse quartinho aqui também. Tem o banheiro da piscina que eu já vou mostrar. E vou mostrar agora, pessoal, essa casa aqui na parte de trás. Ó, tudo tijolinha à vista. Gancho pra rede. Deixa eu mostrar essa casa aqui. Eu já vou finalizar. Aí, pessoal. Ó, bonitinho aqui, ó. Olha que gostoso, gente. Muito verde ainda, né? Vamos mostrar aqui, Rick. Finalizar alto também aqui, pessoal. Ó, granito. Aí, gente, ó. Ali soltou o gesso, né, pessoal? Mas é facinho, não tem segredo. Cozinha também, pessoal. Bem grande também. Quem tem aí precisa de uma edícula, né, pessoal? E o legal aqui, o que é? Cozinha. Você tem a sala. Precisa de uma lâmpada mais forte. Sala. Porta boas também. Aqui, ó. Opa, apaguei aqui. Você tem aqui, ó. Banheiro bem grande. Laje com box. E aqui, pessoal, outro dormitório, ó. Legal. É uma casa, né? Dormitório, banheiro, sala. E você tem a cozinha, certo? É duas casas no mesmo terreno. Vai lembrar, pessoal, 905 metros de terreno. Aqui também, pessoal, tem um pra guardar cadeira, mesa. Essa parte de baixo aqui também. E a garagem, pessoal, tá aqui, ó. Você tem garagem pra um automóvel. Tem bastante formação aqui, coberto, né? E aqui já chegaram a colocar cinco automóveis, pessoal. Tá vendo? Deixa eu ir até a frente aqui. Pra vocês terem ideia. A aluna tá aqui já. Portão de alumínio branco. Já tá com motorzinho. Chapeuzinho pra proteger. E você tem esse Saara aqui ainda, ó. Olha que gostoso. Você tem esse espaço todinho aqui que é dos dois dormitórios. E aí, pessoal, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu passar o carro ali. Chique, né? Olha aí, gente, ó. Vamos finalizar agora a piscina. Pessoal, gostou? Agenda uma visita. Se você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe, comente. E uma novidade boa agora aí, pessoal. A gente vai deixar o link do WhatsApp na descrição. O Nicolas deixou essa ferramenta aí. É só, vai na descrição, clica ali no link. Já vai direto no WhatsApp da imobiliária, tá? Bem legal também, tá, pessoal? Piscina. Vou faltar o tamanho da piscina. É quatro por oito, tá? Oito por quatro. Um metro e quarenta. E olha que gostoso aqui, ó. Vai descendo devagarzinho aqui, pessoal. Pra criança, idoso. E você tem tudo isso daqui, gente. Imagina, pessoal. Olha o design, né? Provavelmente pega o sol o dia inteiro, porque ficou aqui nessa parte interna, né? Ali tá o motor da piscina. Tá a cascata. Já tem um verde aqui, ó. Muito bonito também. Tem um matinho aqui, mas se quiser colocar aquele vazão bonito, merece. E aí, pessoal. Que gostoso, ó. A gente tava naquela parte de cima. Bom, né, pessoal, ó. Olha o tamanho da piscina. Piscina de ovenaria, tá, gente? Proprietários aqui há dezoito anos. Ficou grande pra eles. Resolveram agora, pessoal, colocar pra vender. E não esqueceu, pessoal. Tá na piscina, tá na área gourmet lá. Tá aqui o banheiro, ó. Não tem necessidade de você entrar dentro do... É um lavabo, tá? Entrar dentro do imóvel. Porta aqui, ó. Alumínio. Olha aí, pessoal. Tudo de alumínio. A ducha tá aqui também. Quem sai da piscina ou quem vem da praia. Show, né, pessoal? Mais um vídeo, pessoal. Gostou? Agenda uma visita. Sei que não é inscrito. Se inscreva, compartilhe. Passe pro amigo, pro vizinho, pro primo. Se inscreva até o... Pessoal, casa de frente pro mar. Vou atravessar a rua agora. Vou mostrar aqui um pouquinho o calçadão. E vou até as pedras aqui pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, pessoal? É ele? É? É o Henricão. Pode falar que eu coloco musiquinha aqui depois? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL